Muita água aqui em Macaíba ainda, o comércio aqui é tentar salvar o material, a mercadoria, tentar ver o pessoal todo aflito aqui ainda, mas é muita água mesmo aqui, muita água mesmo. A gente está chegando aqui agora nas proximidades da rodoviária, certo? E o clima aqui é de tensão, muita tensão mesmo.